C.A. Moniz Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Seja bem-vindo ao canal Brega de Luxo, se inscreva e ative o sininho de notificações. Esse é moral. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar, vai chorar, vai chorar. Agora é tarde a se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente, não deu valor. Agora pode chorar. Pode chorar. Eu não vou mais voltar. JP Produções, marca do sucesso. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar. Você vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Não deu valor. 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 Agora pode chorar. Pode chorar, eu não vou mais voltar Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor ao meu amor Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa Tenho pra lhe falar Do que eu sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz muito tempo que eu te quero e só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Marcelo Corolla e oficina do som gravando tudo ao vivo Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa tenho pra me falar Do que eu sinto, mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo sem você saber Faz muito tempo que eu te quero e só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo que eu não sei dizer Eu tenho medo Madrugada 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 A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clarei a ternumbra Desta solidão Você era a estrela que Brilhava em minha vida Fugiu de mim Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chama Estou na roupa Estou esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama J.P. Produções A marca do sucesso Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A ternumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chama Visto uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Sai dessa cama Onde você está Amar Já amanheceu Tempo foi pouco pra gente Banhados Banhados Muito mais Muito mais Vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Este amor Nos espera Em qualquer lugar Basta apenas um toque Eu olhava E olhava Pra que tudo aconteça Outra vez Já amanheceu Já amanheceu E o tempo Foi pouco pra gente Banhados Banhados Manhados Manhados De amor Em nosso suor Quente Uma noite Não deu Pra matar O desejo Sem nós Nossos beijos Nossos beijos Sufocam A nossa voz Amantes ardentes As vozes E sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais Muito mais Vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Este amor Nos espera Em qualquer lugar Basta apenas um toque No olhar Pra que tudo aconteça Outra vez Sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais Vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Este amor Nos espera Em qualquer lugar Basta apenas um toque No olhar Pra que tudo aconteça Outra vez Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Sozinho Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Tento esquecer Não tem dó De mim Só me faz chorar Tento esquecer Só pra te esquecer Quanto indiferença Quanto indiferença Sozinho Quanto indiferença Sinto 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 teu cheiro Quanto indiferença Você me faz Me faz Tropecei Tropecei nas pedras Tropecei nas pedras Do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar Quanto indiferença Quanto indiferença Quanto indiferença Quanto indiferença Sozinho Sozinho Sejam 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 Munir Os ferramentas Vibro Vibro a cara No mundo E agora volta Mergulhando em solidão E jogando o coração Na minha porta Vibro a cara No mundo E o achei pouco Me jogou na solidão Quase entrei em depressão E fiquei louco Foi vivendo assim E lembrei de mim Esqueci você Foi vivendo assim E cheguei no fim Mas me encontrei Nem é bom pensar Que é pra não lembrar Que um dia eu te amei E fui vivendo e aprendendo A ser feliz Se um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais Fique aí com seu amor Que o meu amor O tempo traz JB Produções Marca do sucesso Chora cachorro velho Vibro a cara No mundo E agora volta Pergulhando em solidão E jogando o coração Na minha porta Vibro a cara Vibro a cara No mundo Eu achei pouco Me jogou na solidão Quase entrei em depressão E fiquei louco E fiquei louco Foi vivendo assim E lembrei de mim Esqueci você Foi vivendo assim E cheguei no fim Mas me encontrei Nem é bom pensar Que é pra não lembrar E um dia eu te amei E fui vivendo E aprendendo A ser feliz Se um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais E fui vivendo E aprendendo Que acabou Fique aí com seu amor Que o meu amor O tempo 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 E fui vivendo E aprendendo A ser feliz Se um dia eu te quis Esquece que eu não quero mais E fui vivendo E aprendendo Que acabou Fique aí com seu amor Que o meu amor O tempo O tempo O que eu te amo Eu te amo E aprendendo Essa é a vida Dar um rumo em minha vida Decidir esquecer o que passou Entre nós eu não vejo outra saída Entre amores e intrigas Quantas doites mal dormidas Foi somente o que restou Decidi tirar você da memória Apagar a nossa história Que você não deu valor Já perdi a conta Do quanto me fez chorar Pra agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar Já perdi a conta Do quanto me fez chorar Pra agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar JP Produções A marca do sucesso Marcelo Corolla Oficina do som Gravando tudo ao vivo Decidi dar um rumo em minha vida Decidir esquecer o que passou Entre nós eu não vejo outra saída Entre amores e intrigas Quantas doites mal dormidas Foi somente o que restou Decidi tirar você da memória Decidi tirar você da memória Apagar a nossa história Que você não deu valor Que você não deu valor Já perdi a conta Do quanto me fez chorar Pra agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Já perdi a conta Do quanto me fez chorar Pra agora distante de mim Quem chora é você Quem chora é você Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Pra agora distante de mim Quem chora é você Me pedindo pra voltar Fete chorar Eu sou um um Queحatge Perda Me pedindo pra voltar Eu acho Eu vou materializar Tudo quanto me fez T doom Você não vai Você não vai Eu acho Você não vai Valeu, amor! Ceia, 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 unir o Ferramenta Quando te vi pela primeira vez Me apaixonei A emoção foi maior que a razão Eu me entreguei E era pra sempre, não foi só o momento Era pra vida inteira Aquele brilho no olhar A vontade de amar Me tomou por inteiro Quando eu te toquei Sua boca beijei Sentir que era minha Um presente de Deus Sua joia mais rara Ele mandou pra mim Eu vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim Na alegria e na dor Seja a hora que for Vai ser assim Vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim Na alegria e na dor Seja a hora que for Vai ser assim JP Produções Marca do sucesso Marcelo Corolla Oficina do som Gravando tudo ao vivo Quando te vi pela primeira vez Me apaixonei A emoção foi maior que a razão Eu me entreguei E era pra sempre E era pra sempre Não foi só o momento Era pra vida inteira Aquele brilho no olhar A vontade de amar Me tomou por inteiro Quando eu te toquei Sua boca beijei Sentir que era minha Sentir que era minha Um presente de Deus Sua joia mais rara Ele mandou pra mim Eu vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim Na alegria e na dor Seja a hora que for Eu vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim Na alegria e na dor Seja a hora que for Vai ser assim Vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim Na alegria e na dor Seja a hora que for Vai ser assim Vou cuidar de você Você cuida de mim Vai ser assim, na alegria e na dor, seja a hora que for Vai ser assim, vou cuidar de você, você cuida de mim Você de lá, eu de cá Olhando o mesmo céu, e distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração, só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço, pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá, e eu de cá Olhando o mesmo céu, e distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração, só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço, pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, meu sorriso é passageiro E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Senhor muniz Pra todo Brasil Senhor muniz O Ferramenta Veja o quanto eu te quero Pode acreditar no que falo É amor de verdade Fui Deus quem te mandou pra mim Minha cara a metade Quero te fazer feliz Toda a vida Cuidando desse amor Te cobrindo de beijo Te chamando de querida Quero te fazer feliz Por toda a vida E no jardim do amor Você sempre será minha flor Preferida JP Produções A marca de sucesso Olha dentro dos meus olhos Veja o quanto eu te amo Encoço os teus lábios nos meus Veja o quanto eu te quero Pode acreditar no que falo É amor de verdade Fui Deus quem te mandou Pra mim Minha cara a metade Quero te fazer feliz Por toda a vida Cuidando desse amor Te cobrindo de beijo Te chamando de querida Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Por toda a vida E no jardim do amor Você sempre será minha flor Preferida Quero te fazer feliz Por toda a vida Cuidando desse amor Cuidando desse amor Te cobrindo de beijo Te chamando de querida Quero te fazer feliz Por toda a vida E no jardim do amor Você sempre será minha flor Preferida Quero te fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Sem você Vejo o tempo passando Bem vagarmente Só meta-tormenta Tudo lembra você Ai coração chora Saudade devora Dentro do peito Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer JP Produções Marca do sucesso Eu sem mundo Sem chão Sem direção Buscando a razão Pra viver Busco dentro de mim Nos meus pensamentos Só meta-tormenta Tudo lembra você Ai coração chora Saudade devora Saudade devora Saudade devora Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer Ai coração chora Saudade devora Saudade devora Dentro do peito Bate um desespero Não encontro um jeito De te esquecer 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 Dizem que homem não chora Eu quero é ver Chora cachorro velho Seian 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 Unir Os ferramentas Quando eu te pedi perdão Você mirou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora E falou que ia doer E falou que ia doer Mas que um dia saia Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Um cantador Quando você bateu aquela porta O mundo desaborrou Me disse que homem não chora O tanto se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim JP Produções Marca de sucesso Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora E falou que ia doer Mas que um dia saia Eu não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desaborrou Quem disse que homem não chora O tanto se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desaborou Quem disse que homem não chora O tanto se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Ah, se chora Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amador do dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Junta com uma solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria dormir Era estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sente nada Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho com meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz E pra cantar comigo Meu grande amigo Paulinho Baixão O rei do coladinho Chegue pra cá, meu irmão Deixa comigo Sem harmonia Coladinho 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 Eu só não queria Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Yeah, yeah Coladinho Coladinho Bora Valeu, senha, muni Sucesso Se a porque Coladinho Coladinho Para quem Peguei Se inscreva no canal Se inscreva no canal